6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, enterrado em Teoflotone, o corpo de Jorge Augusto Silva, vítima de um duplo homicídio em um posto de combustíveis na região central da cidade. O crime ocorreu no último fim de semana. Também no fim de semana, no último de outubro, o policial civil escapa de ser assassinado numa tentativa de latrocínio. Isso aconteceu na cidade de Conselheiro Pina. E atenção, pais e responsáveis, como está a caderneta de vacinação dos pequenos? Campanha para crianças e adolescentes foi realizada em Governador Valadares, em várias cidades, né? E o comércio varejista já está atrás de gente engajada em vestir a camisa neste fim de ano e, quem sabe, ser efetivada no ano que vem. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.